Você quer comprar na ótica graciosa e quer dividir as suas compras? Então vem pra cá, corre! Essa semana você tem 10% de desconto e pode dividir em até 5 vezes. Mas olha, eu quero comprar à vista. Você também tem muito desconto. 20% à vista aqui na ótica graciosa, o lugar onde você vai se contentar somente com o melhor. Aqui você vai encontrar relógios da nova coleção Bondine, Oriente, Magno e óculos. Gente, o charme, o up que você encontra aqui é a Ray-Ban. E armações a partir de 50%. Quero até mostrar pra você que tá assistindo o Shop TV. Essas armações aqui com 50% de desconto. Mas também tem outras armações que variam, tá bom? Até 50%. Eu quero falar pra você também que aqui tem excelente preço. Atendimento é um brinco. E falando em brinco, continua a super promoção nas semijóias. Vendeu bastante nesse final de ano de 2013 e 2014. Continua, dá só uma olhada nas semijóias que estão também com 50% de desconto. Vem pra cá pra ótica graciosa, Avenida Brasil, entre T4 e T5. Onde você pode ter desconto à vista de 20%. Pode dividir as suas compras em 5 vezes e tem 10% de desconto. Ótica graciosa, contentes com o melhor.